Sai! Sai! Meu filho tá do lado! Sai daqui, rato! Sai! 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 E o motivo, Jernão, nem preciso dizer, né? Segundo testemunhas, o suspeito não se conformava com o fim do relacionamento e terminou há quanto tempo? Há apenas duas semanas. Boa tarde pra você também e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral Pernambuco. Tudo aconteceu neste prédio que fica no bairro de Rio Doce, em Olinda. Foi agora há pouco, Jernão, que o homem com a faca chegou. Detalhe, a mulher se separou dele há cerca de duas semanas e já estava com outro namorado, vivendo tranquilamente, só que ele não se conformava. Então chegou aqui, invadiu o local e foi até o homem. O atual namorado da mulher conseguiu esfaquear esse homem, Jernão. Inclusive, esse atual namorado precisou ser socorrido, foi levado para a unidade de pronto atendimento de Olinda, onde está recebendo agora uma atenção especial, porque a facada foi justamente na barriga. E depois ele escalou para tentar entrar no apartamento, como mostram essas imagens que foram feitas por um morador. Só que a mulher começou a gritar socorro, pedir socorro e conseguiu, em determinado momento, tirar a mão dele e ele acabou caindo de segundo andar, de uma altura de cerca de 5 metros. Apesar de ter ficado machucado, Jernão, o homem conseguiu fugir. A gente consegue observar que o portão aqui é aberto e antes aquela outra entrada ali também ficava aberta, só que os moradores estão com medo que esse homem retorne para o local. Então colocaram agora uma corrente com um cadeado e está todo mundo atormentado, porque esse homem que veio tentar matar a ex-companheira fugiu aqui do local. Inclusive a polícia está atrás dele. Daqui a pouco a gente fala sobre a mulher e também o estado de saúde do atual namorado dela. Mas antes, Jernão, eu vou conversar com a irmã do ex. É, a irmã do ex, que é a amiga da mulher. Vê que confusão danada. O que é que você tem de informação sobre essa confusão, minha amiga, que quase termina em tragédia? Boa tarde para você. Boa tarde. Ele não aceitava a separação, não. E queria ela de todo jeito, só que ela não tem mais ele, ele estava com outro. Aí ele foi e tentou matar o ex-marido dele e matar ela. Como foi que tudo aconteceu? Ele invadiu o local, se aproximou do atual namorado? Ele, a porta fica aberta aí, ele pegou, entrou, viu como estava lá com a menina, aí pegou, foi e entrou lá. Pegou a faca, os dois ficaram se embolando lá, puxou a faca, o menino desceu, esfaqueado e foi na UPA, foi para a UPA. Quem socorreu o atual namorado? Ele saiu sozinho, andando. A polícia militar esteve aqui e ajudou a levar ele? Ajudou só a menina, porque quando a polícia chegou aqui não estava nem ele, nem o outro. A gente consegue observar que depois de ter esfaqueado o atual namorado, ele tentou entrar pela porta, mas não conseguiu, fez a volta e escalou até o segundo andar. Foi, escalou, mas ele foi e caiu. Conseguiu, não soube não. Ele queria matar a menina, maçando a menina, ele queria matar a menina, não aceitou o fim do relacionamento. É teu irmão, tu acredita que se ele tivesse tido acesso ao apartamento, ele teria capacidade de matar? Ele ia, ele meteu a faca no menino, ele não teria a maior coragem de matar ele, ele está doido. Por quê? Porque ele não aceita o fim do relacionamento. Foi bem recente, né? Terminou, terminou há cerca de duas semanas e a tua ex-cunhada já estava com outro namorado vivendo tranquilamente, está na verdade, né? E ele não se conformava de jeito nenhum. Não, queria ela a todo custo e ela não queria mais ele. Você acredita que o término do relacionamento tenha sido por qual motivo? Porque ela já está com outro namorado, teria sido esse outro namorado? Não, porque ele usa droga, ela não aceitou a droga. Não queria viver com ele, né, usando droga. E não dava nada a ela. Ela tinha uma outra pessoa, né, para dar a ela. Agora, o vídeo é angustiante, né, porque a gente percebe que ele está com a faca na mão, quando escala, na verdade, eu disse segundo andar, mas é primeiro andar, né? É primeiro ou segundo? É primeiro, é primeiro. É no primeiro andar. E ela se desespera, pede socorro, grita, os moradores também ficam apavorados com a cena, com medo que teu irmão tivesse acesso a um apartamento. É, ficou todo mundo com medo, assustado, pensando que ele ia matar. Agora eu consigo observar que está tudo fechado com cadeado. O medo de vocês é que ele retorne? É, que ele retorne, que ele mata a minha... Certo que a minha não mora aí, não, só que mora aí a minha irmã, né? Mas a menina vem aí de vez em quando para conversar com a minha irmã. Ela não mora aqui, quem mora é algum parente... A irmã dele. A irmã dele. É, do que meteu a faca no menino. Tua irmã. É. Minha irmã é a irmã dele. Aí mora aí. Aí fica com medo dele, vem aí nem quer fazer alguma coisa. Vocês da família também têm medo dele? Claro! Aí que ele mete a faca aí, ele está doido. Porque é muita droga na cabeça, doido, doido. Não aceita o fim de relacionamento.